Bala vai, bala vem, Lopião grita também, saiam da linha do trem, senão até eu me tenho. Leboel, nós estamos aqui no Museu Lauro das Cochas, aqui em 1927, e funcionava a cadeia pública de Mossoró. E foi para esse prédio que trouxeram Jararaca, que foi preso no dia 14 de junho de 1927, um dia depois do ataque, que nesse ataque Jararaca foi ferido, mas conseguiu fugir, sair da cidade, foi preso no dia posterior, já no dia 14 de junho, fora da cidade, lá depois da Ponte de Ferro. E foi trazido aqui para esse prédio, e aqui ele permaneceu por praticamente uma semana. E essa janela aqui é bem emblemática, porque as fotos que aparecem com Jararaca, como ele estava ferido no peito, estava ferido na perna, e a cela era muito úmida, ainda fizeram essa bondade com ele, deixavam ele passar o dia aqui numa espreguiçadeira, e à noite é que ele voltava para a cela. Então foi aqui que aparecem aquelas fotografias que a gente conhece de Jararaca, não foi isso? Agora, aquele momento que ele está aqui, sentado, dois policiais, nas ruas laterais, corresponde logo em seguida que ele foi preso, ao aprisionamento dele, ou ele passou um tempo se recuperando, tendo algum tratamento médico, para depois ser fotografado? Aquela fotografia foi logo imediata a prisão dele, ou demorou um pouco? Você sabe dizer, Jarar? Não, eu acredito que não, porque quando ele foi preso, ele chegou muito abatido, né? Dois tiros que tinham passado a noite sangrando, esse tiro do peito, furando o pulmão e tudo. Quando ele respirava, saiu chiado, isso tem os depoimentos, e ele foi trazido aqui para o prédio, do que chamamos de pau de arara, né? Amarraram as mãos de pau e ele veio. Olha, lá da ponte para aqui, dá o quê? Uns 3, 4 quilômetros aí. Uns 3, 4 quilômetros. Para vir a pé no ônibus balançando ali, para quem está ferido assim, é um sofrimento muito grande. Então ele chegou aqui e ele tinha muito medo de ser envenenado, e rejeitava a alimentação. Essa história do envenenamento é interessante, né? Ele, Padre Guimarães, ele conta uma história interessante, Padre Guimarães, que a mãe morava aqui próximo, e quando ele foi preso aqui na frente, na praça na frente, né? Disse que era uma multidão, vinha aqui, queria ver esse cangaceiro. E eles sabiam que não tinha, não tinha, ele estava sem querer se alimentar, e ela, a mãe de Padre Guimarães, é o padre aqui da cidade, mandou o empregado, vai lá em casa, traga um copo de leite, que eu vou ver se ele toma esse leite que eu trouxer. E foram lá, a empregada foi, e disse que a grande dificuldade é que essa mulher, para passar com um copo de leite, as pessoas queriam cuspir dentro, para o cangaceiro, vamos cuspir dentro assim, e mais ela não deixou, e foi esse leite a primeira refeição que ela aceitou aqui, já dois dias depois que ele estava aqui na preso, né? Então, eu acredito que aquela foto já é três ou quatro dias depois, porque achavam que com aquele experimento ele ia morrer, mas ele era um muito forte, começou a se estabelecer, começou a se recuperar, e naquela foto que a gente está falando, é que aparece ele com os dois soldados de lado, a altivez dele ali, como prisioneiro ferido, está muito maior do que a dos opressores, dos soldados que estão ao lado dele. Um outro marco também, nesse espaço aqui, que é significativo, Geraldo, é que foi aqui que Lauro da Escócia entrevistou o cangaceiro Jararaca. Quer dizer, foi o único jornalista, que nós temos conhecimento, que entrevistou Jararaca, e foi a partir dessa entrevista que Jararaca identificou outros cangaceiros que já estavam em Limoeiro, que participaram do conflito. Mas foi um dia anterior. Foi um dia anterior. Porque assim, ele achava, ele até dizia que ele foi soldado, não, não se preocupe, vocês estão me tratando bem, quando o Lampião vier não vai fazer nada com vocês, ele tinha essa confiança. Mas quando o Lampião chegou em Limoeiro, ele se deixou fotografar lá, como lá não tinha estudo para revelar esse filme, veio para ser revelado para o Zé Otávio, aqui em Mossoró, e Zé Otávio teve o cuidado de fazer uma cópia a mais dessa fotografia, e mandou aqui para o delegado. E o delegado pegou essa foto e, com o próprio punho, chamou Jararaca e começou a identificar. Quem é esse? Número 1. E aí dele é fulano, é cicrano. E foi aí que ele identificou, essa foto é muito conhecida, a foto que tem toda a relação dos cangaceiros ali, mas a partir desse momento, porque até aí já tinha passado vários volantes aqui da Paraíba, de Pernambuco, no encalço de Lampião. E quando ele viu essa foto, que já estava em Limoeiro, e todas essas volantes atrás dele, ele perdeu a esperança de ser resgatado. Foi aí que ele deu aquela entrevista para o Lauro da Escócia, que ele abriu o coração ali, falando que sempre foi um menino muito inquieto, que o pai tinha dado uma surra, ele não explica o motivo, depois ele descobriu esse motivo. O pai tinha dado uma surra muito grande, e quando ele tinha 17 anos, ele fugiu de casa, foi para se alixar no exército, e participou de revoluções, aquele negócio todo. Toda essa história ele contou para o Lauro da Escócia, e tinha mandado também no outro dia, e já chegando no final do período dele aqui, um recado que queria falar com o prefeito. E foi logo depois disso aí que veio a ordem para fazer o que fizeram com ele. Tiraram ele aqui da cadeia, levaram para o cemitério e mataram. O que a gente acha aqui, pelo menos alguns pesquisadores, é que foi uma queima de arquivo. Por quê? Porque era um homem que estava falando muito. Você tem andado, a Derbal tem andado muito aí nesse mundo do cangaço, deve ter sentido isso, que quando a gente começava a entrevistar um ex-cangaceiro, eles falavam livremente, mas quando se perguntavam em quem era que fornecia munição para vocês, eles se calavam. É um segredo que muito levou para o túmulo, a maior parte levou para o túmulo, e não confessaram que era uma promessa que eles tinham de nunca revelar. Só dando exemplo, a Derbal, você lembra daquela dona Francisca lá, que foi em Paulo Afonso, só conversar e depois, se não era para estar falando não, porque eu tinha prometido a Lampião que nunca ia falar. Quer dizer, já com mais de cem anos, aquele negócio todo, já sem mais nenhum desses cangaceiros, mas o compromisso ainda era forte para ela. E Jararaca, a gente sabia o seguinte, com aquela história do título de capitão que dera a Lampião, que aquilo foi uma piada, mas o certo é que naquela época, lá em Juazeiro, o bando foi rearmado, em 1926, o bando foi rearmado com o que tinha de mais moderno em armamento, que era o fuzil. Só que antes, tiraram o papo amarelo que eles usavam, o papo amarelo, em qualquer bodega, você comprava aquela munição. E o fuzil, não. Era uma munição militar, que só quem podia fornecer aquela munição era a própria polícia. Então, foi sempre um mistério muito grande quem fornecia armas e munição para o cangaço. Quando você coloca assim, Geraldo, quem fornecia munições para o cangaço, então a gente já sai de uma esfera do cangaço e vai, amplia mais. Amplia. Porque você já cria uma relação política. Você já coloca no cenário do cangaço, o coronel. O coronel. O sujeito histórico, o coronel. E se você coloca o coronel nessa cena do banditismo, do cangaço, você envolve questões políticas. Exatamente. Esses políticos de famílias que jogavam com o cangaço. Quer dizer, cangaço e coronelismo, como muito bem estudou o escritor Honório de Medeiros, não dá para você separar o cangaço do coronelismo. Assim como não dá também para separar o cangaço da religiosidade. Porque nós temos aqui um exemplo, claro, quando a gente fala de Jararaca, quando a gente fala da maneira como Jararaca foi morto, e se nós visitarmos o cemitério, o túmulo de Jararaca, talvez não hoje a gente chegue a presenciar isso, mas no dia de finados, nós vamos poder comprovar como as pessoas reagem àquele sujeito que está ali. É evidente que, se nós perguntarmos às pessoas que visitam o túmulo de Jararaca quem é o santo, se é que Jararaca é santo, mas na visão popular ele obra milagre, eles vão dizer, não, eu não vim aqui pedir algo a Jararaca, eu vim pedir a Zé Leite. Quer dizer, então, há uma transfiguração de sujeitos. Ali, quem eu estou me dirigindo para pedir uma prece, para pedir um milagre, não é aquele cangaceiro violento, assassino, cruel. é aquele indivíduo que foi morto também cruelmente pela polícia, que deveria ter sido julgado, absolvido ou condenado, aí é uma questão de justiça, e pagar pelos crimes que ele cometeu. Não a polícia, o Estado cometeu o assassinato. É por isso que essa versão de que a possibilidade, ninguém está afirmando isso, da queima de arquivo. Quer dizer, quem, se foi queima de arquivo, quem queimou esse arquivo? O próprio Estado. Então, daí a polêmica em torno do sujeito histórico Jararaca. Mas essa ideia da santificação de Zé Leite ainda rende muitos estudos, porque não é só Jararaca, não foi só Jararaca ou Zé Leite que se tornou um santo. na história nós identificamos muitos chamados santos de cemitérios. Nós podemos presenciar em outras cidades do Brasil sujeitos que tiveram uma vida do crime e depois de mortos passaram a ser cultuados por setores da sociedade. Olha, o turismo religioso é muito forte no mundo todo, não só aqui. E eu acho que o Massoró tem perdido a chance de explorar oficialmente esse segmento do turismo porque o que existe aqui são pessoas particulares, as pessoas que vêm por vontade própria não uma coisa estimulada. Mas é bem interessante isso aí, até porque tem também aquele outro Jararaca que se conhece do processo da morte dele é que ele foi tirado desse prédio aqui, esse homem que já estava com dois ferimentos e foi levado dizendo que estavam levando para Natal, no meio do caminho simularam na porta do cemitério uma pane no carro, o carro parou porque quebrou e abriram a porta e já foram puxando esse homem pela perna ferida, tem um depoimento do motorista, o Romero lá que era motorista da polícia dizendo que ele deu um berro assim que parecia até de um animal pela dor que ele sentiu e já foram na coronhada e provavelmente esse homem estava algemado e já foram com coronhada nele até chegar na cova diz que já tinha um buraco aberto um soldado veio por trás deu uma apunhalada nas costas dele ele teria caído nesse buraco mas o buraco era pequeno para o tamanho do cangaceiro então pegaram as picaretas para quebrar as pernas dele para poder dobrar e caber naquele buraco então tem uma coisa bem interessante aí para o cristianismo para a fé cristã que todo mundo que morre assim com um grande sacrifício ele não foi assassinado ele foi imolado de imolado para santificado eu passo então se você vê a vida de todos os santos ele foi imolado morreu sob um grande sofrimento e com o jararaca aconteceu mais ou menos a mesma história quando começaram a divulgar a maneira como ele morreu aí começa a aparecer que é natural para o cristão aquela aquela penalidade aquela aquela aquele sentimento assim o homem foi muito sofrimento para ele então desse ser imolado para santificado é o que aconteceu aqui com a figura do cangueceiro de jararaca é e com relação a essa questão do turismo aderbal a gente pode ver o seguinte Mossoró é uma cidade que soube construir uma identidade a partir do conceito de resistência é tanto que quando a gente fala em outros estados nós já viajamos vários estados do nordeste e nós sabemos que outras cidades também combateram e resistiram a um bando de cangaceiros Mossoró não foi a primeira nem foi a última várias cidades é é defenderam heroicamente o seu patrimônio porém a única cidade que soube construir uma identidade associando a resistência foi Mossoró construiu um discurso uma narrativa e transformou isso em espetáculo não só isso o museu que tem em Mossoró que é tema cangaço acho que é o único museu com tema cangaço que não é direcionado ao cangaceiro e sim ao resistente é o memorial da resistência embora encontrando todo o cangaço mas é do resistente não do cangaceiro embora as maiores fotos que tenham no memorial da resistência seja dos cangaceiros mas como é que se explica um memorial da resistência o destaque maior ser o cangaceiro ora a tragédia o crime o bandido ele atrai mais a atenção do turista do que o resistente a figura de Lampião em nível nacional é muito mais importante para a história do que a figura de Rodolfo Fernandes não estou desmerecendo nem desqualificando a importância de Rodolfo Fernandes para a resistência sem ele assim como seu padre Mota sem os cidadãos não teria ocorrido a resistência mas como ele era o prefeito ele aparece como a liderança da resistência mas quando você coloca dentro da história um episódio como esse e você coloca a figura de Lampião nacionalmente conhecido eu vou mais além mundialmente conhecido e Rodolfo Fernandes é óbvio que o turista vem atrás de algo sobre Lampião e não sobre Rodolfo Fernandes para Rodolfo Fernandes ficam os pesquisadores aí nós com muita calma conseguimos fazer e mostrar o lugar histórico de Rodolfo Fernandes para nós que supera o de Lampião mas o turista não quer saber disso o turista quer saber de como a tragédia aconteceu ou se aconteceu e por que não aconteceu a tragédia tem uma coisa interessante que o povo critica muita gente critica muito quando mostra o Nordeste agora é um chapéu de cangaceiro aquele negócio todo isso é um absurdo eu acho que é muito mais agradável esteticamente do que a figura de antes que era uma caveira um pectáculo o Nordeste era representado por uma caveira de burro e a terra rachada e a terra rachada o chapéu de couro estrelado é muito mais interessante do que a representação que o Nordeste antes porque associa não só ao momento histórico mas também associa à cultura quer dizer quando você vê um chapéu de couro você lembra também de Luiz Gonzaga você lembra dos artesãos você lembra de uma produção artística feita a partir do couro e a terra rachada só nos remete a miséria a pobreza são vários Brasis mostrado dentro de um Brasil e quem conhece o Nordeste sabe que o Nordeste não é esse Brasil de terra rachada que a mídia internacional ainda costuma não mudou mas cabe a nós nordestinos estudiosos tentar quebrar esse discurso e mostrar que o Nordeste não é só seca nós temos também riquezas naturais e riquezas produzidas pelo próprio homem a partir do progresso nós queremos fazer aqui o convite para estudiosos do cangaço ou que se interessa por esse tema que venham a Mossoró que procurem fazer essa rota que a gente está mostrando os passos de Lampião aqui pela cidade é muito rico em detalhe não só para você conhecer a maldade que foi feita pelos cangaços mas pela riqueza dessa região o que foi roubado o que foi extraído de cada um e você conhecer também a nossa geografia nosso espaço aqui do Nordeste e eu acrescento e reforço o convite geral no seguinte a sociedade brasileira do estudo do cangaço nasceu aqui é a maior entidade que produziu e incentivou e continua incentivando as produções seja na literatura seja na história seja com documentários como esse aqui de Aderbal seja na parte artística então a SVEC fundada idealizada por Paulo Medeiros Gastão surgiu aqui nesse espaço nesse espaço nesse museu que nós estamos falando hoje e como o Geraldo colocou o cangaço quando você seja pesquisador seja turista ou simples curioso o Nordeste é rico não só nas suas belezas naturais mas a nossa história não é uma história só regional é uma história nacional o cangaço por que é uma história nacional? porque o cangaço retrata banditismo o cangaço retrata relações com coronéis o cangaço retrata relações religiosas o cangaço discute latifúndio o cangaço discute geografia então nós não podemos olhar o cangaço apenas como álbum ou como episódio regional assim como quando você discute coronelismo você não pode olhar só para o Nordeste porque se você for para o Sul do país lá também tinha coronéis se você for para o Norte do país também tinha coronéis então são temas beato por exemplo se nós aqui no Nordeste chamamos beatos se você for para o Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina você vai se deparar com os monges os monges que marcaram a época na história dos Estados do Sul então a visita ao Nordeste a visita a Mossoró tem que passar pelo Museu Laro da Escócia tem que ir pelo Memorial da Resistência tem que ir na Capela de São Vicente tem que conhecer os espaços onde esses episódios ocorreram e por isso essas viagens por isso a rota do cangaço é importante tem uma obra de Paulo Gastão que é a geografia do cangaço quer dizer quanto nós já viajamos por esse Nordeste e conhecemos rodovias estradas cidades barragens etc 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 então conhecer o cangaço é conhecer também a geografia do Brasil por isso fica o convite para que você participe e divulgue a rota do cangaço porque é uma forma de fortalecer não só a nossa história mas fortalecer a economia através do turismo camarada diga aí pra você o que é você estar participando de um documentário desse ouvindo tanto história você como pesquisador importantíssimo rever os locais revisitá-los e estar pela primeira vez aqui acompanhando podendo ter essa honra de acompanhar o seu trabalho que acompanha há muito tempo mas não em campo foram raras as oportunidades a importância do resgate da nossa verdadeira história e levada a sério a visita a campo é de suma importância para que essa história sobreviva e que seja contada mais próximo possível da realidade da época bala vai bala vem Lampião grita também